De uma forma geral, todos os países estão vivendo momentos intensos de modificação, seja na política ou na economia. No Brasil, além de acompanhar todos os impactos relacionados ao conflito externo e como eles afetam o país, as eleições são outro fator que contribui para a instabilidade do mercado. Por isso, é necessário ficar atento com a demanda para o setor e o planejamento a longo prazo. Eu diria não a polarização e sim ao planejamento. Vamos cobrar das candidaturas os planos estratégicos para cada um dos setores do Brasil. É isso. Candidato A, B, C. Qual é o seu plano estratégico para o setor de saúde? Como é que vai estar a saúde do Brasil em 2032? Qual é o plano para energia? Qual é o plano para transporte? Qual é o plano para indústria química? Qual é o plano do turismo? Qual é o plano do agro? Vamos cobrar planos para ver técnicas, para ver projetos de desenvolvimento do país. Então, zero polarização, 100% de planificação. É isso que nós precisamos. Onde o índice de preços da FAO, as commodities estão com preços recordes, o Brasil precisa ser chamado para expandir a sua área de forma sustentável e continuar entregando comida com qualidade, com segurança, com esforço da nossa gente para a população do planeta. Essa é a nossa missão.